Corinthians e Guarani, Marcelinho cruzou e Cris de cabeça fez, Corinthians 1 a 0. Outro cruzamento de Marcelinho, Mirandinha completou, Corinthians 2 a 0. Barata acertou de longe, Corinthians 2, Guarani 1. No pinzinho, Didi fez o último gol. Já no fim do jogo, o Marcelinho consegue bater uma bola forte, rasteira, eu estava bem posicionado, só tive que tocar para o lado e correr para o abraço. Corinthians 3, Guarani 1.